Nesta segunda-feira, tem risco de geada em áreas do centro-sul gaúcho. No norte-leste do Paraná, a previsão é de céu nublado e chuva frequente. Já nas demais áreas do noroeste do estado, tem predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Não chove nas demais áreas do sul e o sol predomina. O sol deve aparecer entre muita nebulosidade apenas do leste e norte de Santa Catarina. A mínima prevista em Florianópolis é de 14, a máxima é de 19 graus, mínima de 12 e máxima de 16 graus em Curitiba.